Na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, deputados tentam resgatar a criação de Comitê de Combate à Tortura, Vitória Abel. Deputados da oposição tentam derrubar o veto do governador João Doria para a criação do Comitê de Combate à Tortura na Assembleia Legislativa de São Paulo. O projeto de lei apresentado pela bancada do Partido dos Trabalhadores foi aprovado em dezembro do ano passado. O texto previa a criação de um órgão permanente que faria fiscalizações em presídios e hospitais psiquiátricos para evitar que pessoas fossem torturadas. O projeto foi vetado por Dora em janeiro deste ano com uma das justificativas de que o órgão implicaria na criação de cargos e assim mais custos ao orçamento. O líder do governo na Assembleia, deputado Carlão Pignatari, reforça o argumento do Palácio dos Bandeirantes ao defender a manutenção do veto. Criando cargos é o papel que o PT sempre fez no governo, que é pôr ali seus apadrinhados políticos, com cargos de 6 mil até 24 mil de salário. A tentativa de derrubada do veto à criação do Comitê de Combate à Tortura também encontra resistências na bancada do PSL, a maior da casa. Para a deputada Janaína Pascoal já existem órgãos com esse poder de fiscalização e que seria mais prático à LESP pressioná-los por um trabalho mais eficiente. Nós temos o Ministério Público, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, a Comissão de Direitos Humanos, todos esses com poder de fiscalização, com poder de denúncia. Então me parece que talvez seja mais efetivo cobrar esses órgãos do que criar mais uma instância. O líder do Partido dos Trabalhadores, Teunílio Barba, tenta adiar a votação em até três meses para articular melhor o projeto com outros partidos antes dele retornar à mesa. A bancada do Partido dos Trabalhadores pode dialogar com outros partidos, inclusive com os deputados do PSL, para tentar sensibilizá-los. A bancada de policiais que tem aqui nessa casa aqui aumentou de 3 para 12, então... O deputado ainda afirma que o partido está disposto a reformular o texto, abrindo mão dos cargos no comitê. É a Assembleia de São Paulo que começou a trabalhar na sexta-feira da semana passada. É a Assembleia que começa o trabalho mais tarde de todo o Brasil. Mas agora há uma tentativa interna de tentar se antecipar a posse da nova Assembleia a cada quatro anos.